É hora de agir. Depois de estar com ele durante três anos de um ministério de milagres, o que os discípulos queriam saber de Jesus? Afinal, era o seguinte, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Atos capítulo 1, versículo 6. Em outras palavras, eles estavam perguntando o que o Senhor vai fazer. E Jesus respondeu, mais ou menos assim, Eu? O que eu vou fazer? Vocês realmente são, vocês não entenderam. Vocês não estão entendendo. Agora é com vocês. Vocês serão as minhas testemunhas. Acredito que todos nós estejamos orando por um avivamento mundial. E quanto mais vemos isso acontecer, mais nos sentimos motivados a continuar orando nesse sentido. Todavia, será que estamos simplesmente pedindo a Deus? E nada mais? Senhor, que Tu mesmo faças isso. Envia avivamento. Vá aos campos prontos para a ceifa. Conquiste, faz com que o Teu reino venha. Jesus, em resposta, coloca a situação na ordem correta. Ele diz, Eu lhes dei poder. Agora são vocês que devem fazer a obra. Evangelizem. Preguem, trabalhem, realizem curas. Façam a sua parte. Assim, quando atravessamos o portão, vamos ter as ferramentas, o equipamento de poder. Deus nunca faz o nosso trabalho, mas Ele sabe do que precisamos para nos capacitar a executar a tarefa. É isso que vemos em todo o Novo Testamento. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundantemente graça. Atos capítulo 4, versículo 31 a 33. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pregação libera o poder de Deus. Não podemos orar pedindo o poder e depois guardar esse poder em uma gaveta. Pregue e ele se manifestará na sua vida. Receba o poder de Deus em sua vida hoje. Estamos prontos para agir? Não guarde esse poder. Escreva aqui nos comentários. Poder de Deus. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. E se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Te encontro amanhã. Tenha um ótimo dia. Tchau, 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 tchau Obrigado.